Aventura E do diretor de Monstros S.A. Por favor, me deixe entrar. Não. Ah, tá bem. Russell! Onde estamos? Ah, o que é esse treco aí? Gostou de mim. Olha, um cachorro da pata. Aham. Fala. E aí? Esse cachorro disse e aí? Disse sim. A gente pode ficar com ele? Deixa. Não. Mas é um cachorro que fala. A maior aventura de sua vida. Ah, o que é aquilo lá? Peguem! Corram! Começará dentro de casa. Eles estão vindo. Por acaso alguém sabe onde ele está? Up, altas aventuras da Disney Pixar. Com o meu GPS, a gente nunca vai se perder. Opa! Em Disney, DVD e Blu-ray. Com um curta inédito estrelado pelo Dan. Minha matina me mandou numa missão especial. E sozinho, hein? E aí? E aí?